24 de Novembro Todos na Greve-Geral A Greve-Geral no próximo dia 24 é um dos momentos mais importantes de toda a luta que os portugueses, os trabalhadores portugueses em geral e naturalmente também o pessoal da educação, os professores, não docentes e outros trabalhadores, outros profissionais têm de fazer. E têm de fazer porque, de facto, neste momento nós vivemos um ataque imenso a tudo aquilo que é direito laboral, salários, de quem trabalha aqueles que são, digamos, princípios fundamentais e essenciais dos serviços públicos. Os professores e outros trabalhadores da educação, os pais também, as famílias, os estudantes têm manifestado grandes preocupações com as consequências do que poderão ser as medidas deste Orçamento de Estado para 2011 no funcionamento, na organização das escolas e até no combate às chagas que afetam as escolas, como é o caso do insucesso e do abandono escolar. Os professores, ainda recentemente, numa manifestação, marcaram uma fortíssima presença precisamente porque os professores estão conscientes também de que este ataque os afeta do ponto de vista socioprofissional e os afeta a todos os docentes, desde aqueles que, sendo contratados, estarão impedidos de conseguir a sua estabilidade até aos que, estando na carreira, terão mais roubo de tempo de serviço, mais redução de salários, enfim, serão vítimas de políticas e de medidas que todos já conhecem. Porquê na greve geral? Porque estas não são medidas apenas para um setor ou não são medidas apenas para os professores ou para a educação. São medidas que afetam todos, que têm uma natureza que é igual para todos e, portanto, é preciso, é fundamental, é muito importante que todos estejam na resposta e a resposta é a greve do próximo dia 24. Por isso estamos na greve geral, por isso se apela a todos os portugueses e, no meu caso, concreto, apelando a todos os professores e educadores portugueses que adiram à greve geral.